Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um pavê de doce de leite com ameixa, que é uma delícia. Eu tenho 300 gramas de bolar champanhe, 800 ml de creme de leite fresco, duas latinhas de leite condensado, que a gente vai cozinhar para fazer um doce de leite, e 200 gramas de ameixa. Eu tenho uma xícara de chá de café, gente, é sem açúcar, bem forte para molhar o biscoito, né? E aqui eu tenho uma colher de sopa de chocolate em pó para decorar. Para o ganache eu tenho 200 gramas de chocolate meio amargo e uma caixinha de creme de leite. Gente, ó, tirei todo o papel do leite condensado, minha água está fervendo, eu vou colocar aqui, ó, e vou fechar na pressão para cozinhar. Gente, ó, ficou 30 minutos na pressão, agora eu vou esperar esfriar para abrir. Gente, ó, já cozinhou o doce, já esfriou, agora eu vou abrir para ver como ficou o nosso doce. Olha que maravilha, gente, essa é a textura que a gente queria mesmo. Agora a gente vai bater o creme de leite que está bem gelado, até virar um chantilly, ó. Gente, ó, esse é o ponto, não está muito duro, porque o nosso doce de leite está com uma consistência mais dura. Gente, agora eu vou misturar esse doce de leite, ó, com o bateduro aqui, eu quero dar uma misturada nele, ó. Gente, ó, bate, olha como ficou diferente o doce de leite batido. Agora eu vou misturar aqui no nosso chantilly, nosso creme de leite que batemos, né, gente? Agora eu vou devagar, eu vou dar uma misturada. Ó, já misturei todo o doce de leite, ó. A consistência não é muito dura, porque depois vai para a geladeira, endurece muito. Gente, aqui, ó, vou molhar a bolacha champanhe no nosso café. É, espere escorrer um pouquinho e fazer a primeira camada do nosso pavio, ó. Vou molhar toda, gente. Ó, primeira camada de bolacha, agora vou espalhar o creme aqui, ó. Segunda camada, o creme. Agora eu vou colocar ameixa e vou fazer essa sequência. Bolacha, creme, ameixa, até acabar os ingredientes. Ó, terminei com o creme ameixa, agora eu vou levar para gelar, para a gente colocar o ganache, gente. Agora eu vou derreter o chocolate no micro-ondas de 30 em 30 segundos e vou misturar para fazer o ganache. Ó, já derreteu o chocolate, vou colocar o creme de leite e vou misturar. Ficou uma hora e meia na geladeira, agora eu vou cobrir com o ganache. O ganache também já está frio, gente. Gente, agora, ó, vou decorar com chocolate em pó e vou levar para gelar durante seis horas, gente. Gente, gente, vamos almoçar? Olha que delícia meu almoço de hoje. Arroz soltinho, vasconcelos. Olha como é soltinho meu arroz, gente. Feijão desmanchando. A pobre da salada está de cá hoje, ó. Aqui eu tenho coxinha da asa com vegetais, que ficou uma delícia, gente. Ó, vou com brócolis, uma cebola e um tomate. Agora aqui, ó, eu tenho a batata com requeijão e bacon, que ficou uma delícia. Olha que delícia, gente. Ai, agora o queijo esticou tudo, hein? Como que eu vou colocar? Mas deu certo, ó. E de sobremesa, eu tenho um pavê de doce de leite com ameixa. A salada eu não vou querer, viu, gente? Gente, meu pavê de doce de leite com ameixa já gelou. Olha o tamanho dessa receita que ficou, gente. Vamos ver como ficou, porque minha boca está simplesmente enchendo d'água, gente. Vou pegar a colher, que eu não queria quebrar, gente. Mas para tirar o primeiro pedaço, é muito difícil, gente. Olha que delícia. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.